E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, vamos hoje aqui jogar mais um pouco de Clash Royale Mas é o seguinte, a ideia é o seguinte Aqui na descrição vai ter um link pra você poder ver todas as novas lives do canal Bruno Clash Então se liga aí só na descrição, StreamCraft, mano, é a novidade, fica ligado, só falo isso Bom, é o seguinte rapaziada, estamos aqui com um dos baús antigos pra abrir Vamos abrir dois baús antigos nesse vídeo e tomara que venha alguma carta lendária, meu amigo Vocês estão vendo que eu já estou em outro cenário, vamos abrindo aqui, correndo Porque é o seguinte, estamos no México, mano Bombardeiro pra comemorar, ó, tem que ter um bigodão, aqui no México tem que ter um bigodão Canhãozinho, beleza, eletrocutadores também aqui, 140, é muito eletrocutador, né mano Bom, vamos lá então, temos mais duas cartas e tomara que venha, veio uma carta lendária Beleza, mano do céu, veio uma carta lendária, vamos então agora saber qual a carta lendária Comenta já aí embaixo qual carta lendária você acha que vai chegar agora aqui no canal Bruno Clash Então vamos lá, vamos ver qual carta vai acontecer isso daí Mano, mano do céu, bruxa sombria é a próxima carta que a gente vai focar pra tentar botar no nível máximo, mano Tamo com ela no nível 4, 2 barra 20, mas ainda falta muito Mas se aparecer na loja vai ser a próxima que nós vamos comprar bastante Tem baúzinho aqui pra abrir também, baúzinho de ouro de leves Esse baú que eu abri, é, não vai vir nada de bom aqui Esse baú que eu abri aí do baú super mágico era das missões Então já veio o baúzinho aí pra gente poder abrir O próximo baú é o baú de ouro, beleza, já não é tão bom assim E o outro baú que nós vamos abrir é esse aí Baú super mágico, mano Goblin com dardo Eletrocutadores, 6 eletrocutadores Bom, vamos botar pro nível 10 logo mais Aqui é ouro grátis, tranquilão Lápide, tranquilão também aí, eu não vou nem preocupar Carrinho de canhão Uma carta, muito pouco, né mano, muito pouco Lançador, não vai vir lendária, mano, não vai vir lendária Mas tá valendo Príncipe das Trevas, aí sim eu gostei 7 E você, já tem aí sua carta épica maximizada Já tem a minha preferida, que é o golem, mano Então eu tô feliz pra caramba Nem ligo pras outras Bom, tranquilão, domingão Hoje então vamos pegar aqui nosso presente Nossa carta épica Pecão Pecão é uma ótima carta Graças a Deus foi uma carta boa Aqui já tem o máximo, o máximo também Cara, não vou pegar mais nenhum, mano Não vou gastar dinheiro com isso aqui não Tá tranquilo, é só isso que tem mesmo Vamos aqui Bom, vou fazer o seguinte Vamos jogar na guerra Porque eu quero mostrar pra vocês um detalhe De como eu tô fazendo pra poder ganhar No modo que você escolhe as cartas Eu sempre odiei esse modo Que é o de estratégia Que você escolhe uma carta e dá uma outra pro adversário Eu sempre odiei Mas meu amigo Falcon Me deu uma orientação muito bacana aí E eu depois desse tempo aí Consegui fazer dessa forma funcionar O Guzo também Eu sempre escolho uma carta counter Então vamos lá Aqui não vai valer o exemplo Mas aqui eu vou pegar o Lava Round O Lava Round tá muito forte, mano Beleza Tá, aqui eu vou ter que pegar meu amigo Mano, não tem como, né? Príncipe das Trevas, mano Vamos lá, então Veneno ou Foguetão Aqui eu vou de Foguetão Porque eu tô fascinado pelo poder do Foguetão Mano, não tem jeito Tá, pegamos o Lava Round Nesse caso não foi o que aconteceu Mas a ideia é sempre escolher a carta que for counter A carta que defende e depois utilizar no contra-ataque essa mesma carta É a ideia Vamos jogar aqui o barrilzinho lá em cima Belezura Tá, ele defendeu, beleza Vamos ver o que vai aparecer Vamos colocar aqui no meio esse Torre Inferno Só pra... Oh, beleza Vamos dar o Bambu Dragão aqui Pra poder finalizar essas tropinhas aqui A Valkyria vai cair... Caiu, bom, beleza Show de bola aqui, tranquilão Vamos dar um dano nele E vamos montar o nosso combo Essa é a ideia Bom, explicando aí pra vocês como eu faço pra ganhar E como eu comecei a gostar desse modus Eu... Conforme as dicas do meu Brother Falcon e também do Guzo Eu sempre escolho a carta que caltera uma outra Ou sempre uma carta de defesa que eu posso utilizar Num contra-ataque Meu amigo Agora eu fiquei com medo, mano Mas tá valendo E aí com isso Por exemplo Se eu der uma carta pra ele Tipo um gigante Uma carta que passa direto Golem É... Uma carta... Não, o golem não vai servir como exemplo Mas um golem de gelo Por exemplo Golem de gelo e servos Golem de gelo e goblinzinho Eu vou escolher o outro Porque o golem não defende nada Então eu vou escolher uma carta que defende E eu posso utilizar no contra-ataque, mano Bateu ali com faquinha Belezura, tranquilinha Vamos preparar aqui nosso golem Golem não Nosso bebê dragão Vamos ver se vai precisar Tá, tranquilo por enquanto Bebê dragão aqui Porque provavelmente vai... É, tá bom Deu bom Eu pensei que ia precisar mais do bebê dragão Quase não precisou Tranquilão Vamos ter que montar ainda nosso combo Fica tranquilo que vai sair esse combo de lava-halde Tem que sair, mano Vamos lá então Enrichi vezes dois O bicho vai cantar, mano Vamos ver Por enquanto é defesa Por enquanto nada de estresse, mano Agora sim Agora sim Vamos com tudo pra cima Porque o contra-ataque vai ser bacana, mano Se a gente... Ah... Três mosquetovski, mano Três mosquetovski, mano Vamos lá então Eu tenho foguetão Mas ainda não foi o momento de usar o foguetão Vamos colocar aqui atrás A torre inferno Pra segurar tudo isso aqui Tá, já destruiu ali o goblinizinho Bebê dragão aqui nos seus... Nos nossos amigos Beleza Vai quase caindo ali Vamos colocar aqui em cima deles Por isso das trevas Pra acabar com esses dois que sobraram Beleza As duas mosqueteiras Tá A gente assim que ele colocar o... As três mosqueteiras Vamos tentar meter ou um predict Ou tentar acertar o mais rápido possível Um foguetão Vamos aqui atrás fazer já o nosso suporte Olha lá, novamente Foguetão, foguetão, foguetão Nossa, se juntar tudo ali Agora é a hora Meu amigo Não tem como, mano Vamos já jogar ali nosso barril lá em cima Ignora o outro lado Não Vamos colocar um goblinizinho aqui, mano De leve, de leve Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue Se tivesse um mineiro aqui Ser lindo, 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 lindo Beleza Bebê dragão aqui Dez segundos Tá Esse aqui vai ser mais forte Não, a gente ainda pode bater bastante Lava Pups Novecentos Tá bom Estamos na vantagem Eu tenho que ficar ligado Por conta Dos Das três Nossa, mano Ai meu Deus Não vai ter, não vai ter Tá bom Eu não vou ter o foguetão agora Pra jogar direto na torre também Mas tá valendo Tá valendo Vamos preparar aqui Na hora que juntar Se ele colocar mais uma tropa Vai ser tão lindo Não, não vai Beleza Vamos pelo menos finalizar ali Vou botar o goblinizinho aí do outro lado Beleza Agora sim Barril de goblins lá em cima Vamos ver se ele vai ignorar ou não Uou Mega cavaleiro, mano Mega cavaleiro Mano, o que você achou das coisas aqui atrás, mano? Vai falando aí também, mano Torre inferno aqui Beleza Comenta aí que tem uns negócios muito bacana aqui na decoração, mano O cara é meio otaku, cara da casa aqui Ficou muito legal Meu Deus Ai, caraca, 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 caraca Ai, acabou Beleza Eu pensei que ele ia ficar vivo, mano Vamos de novo ali de... Ai Ah, escapou Beleza Vamos de novo ali com os goblinizinhos Vamos dando dano Nossa, meu amigo Só defender Só defender E rodar Foguetão Porque aí não tem jeito Tá Só segurar Só segurar Meu Deus Foguetão 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 Yes, mano Vamos mandar carinha aqui pra ele Show de bola Carinha pra ele, mano Carinha pra ele Porque conseguimos a primeira vitória na guerra Essa é a minha ideia, mano Vamos ver aqui o que a gente ganhou Com... No nosso... Na nossa coleta Que é o dia de coleta, né, galera Esse aqui é o dia de coleta Eu vou jogar pra vocês hoje duas vezes O modo de escolher a carta Ganhamos uma carta lendária O modo de escolher a carta Pra você poder ver como eu faço normalmente Vamos ver se vai funcionar Bom, é o seguinte, galera Vou puxar aqui a próxima partida já, mano Já puxando a próxima partida E é o seguinte, mano A ideia é essa Sempre escolher a carta que defende Uma outra carta E aí sim Ela vai ser utilizada Em um contra-ataque E não uma carta que passa direto Com um gigante E um dragão infernal Vou pegar o dragão infernal, é claro Bom, aqui eu peguei o ariate Agora aqui Cara, eu vou pegar meus... Eu vou pegar os la... Os lavinhas Os... Os servinhos, né, mano Cara, não tá nem... Não vindo nenhum pra eu poder Exemplificar pra você Mas os porcos estão muito fortes Aqui eu vou ter que pegar, meu amigo Bombardeiro Porque ele caltera A própria arqueira Ele caltera também O... Ele ajuda a calterar também O... Barril de Goblins E também ajuda também Contra o gigante real Então, tá valendo Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Viver mais uma vitória Seria muito bacana Esse modo que eu odiava E hoje eu já não odeio Vamos colocar aqui uma estratégia Vamos botar aqui os servinhos atrás Vamos ver o que vai rolar Goblinsinhos aqui Nossa, mano Ai, vai tomar dano Beleza, mas estamos dando muito dano lá, cara Mesmo que a gente tome dano aqui Vai dar muito mais... Vamos, vai cair a torre Levamos a primeira torre, meus amigos Conseguimos levar a primeira torre Vamos lá Mandar carinha pra ele aqui Tranquilão Beleza Valkirinha aqui Valkirinha aqui Ai, quase que eu acertei Eu pensei que ele ia colocar aberto Eu pensei que ele ia jogar aberto No meio da torre Não jogou Tranquilo Conseguimos defender Cara, tá muito bem Elaborado aí a nossa defesa Por enquanto, tá tranquilo Vamos ver Vamos ver o que vai rolar Tem ariate aqui Dá pra gente mesclar ariate Com os porquinhos Vamos fazer o seguinte Vamos usar o ariate Aí vamos colocar o porquinho na frente Pra poder chamar a atenção daquele mago elétrico E aqui atrás a gente coloca o bombardeiro Olha o dano nesse mago elétrico Se esse mago elétrico cair, meu amigo Vai dar trabalho pra ele Vamos, vamos, vamos Ai, arqueirinhas ali vai dar Bom, tá bom Tá bom, beleza Vamos colocar aqui a nossa ganga Aqui em cima Perto da bandida Aí, boa Beleza Ah, eu ia falar que Calteramos e ainda podemos dar dano É o que eu te falei Esse é um exemplo de carta Que defende E vai no contra-ataque E dá dano também Então, muito bom também, galera Não é aquela carta que vai direto na torre E não faz nada nas tropas Entendeu? Essa é a minha estratégia Que eu aprendi aí E tô utilizando Tô tentando passar pra vocês também Então, é uma boa dica, cara É uma boa dica Bom, vamos ver então Aqui a valquirinha vai subindo Será que eu vou de ariate? Não Tá, vamos fazer o seguinte Vamos colocar o ariate aqui E a máquina voadora Se esse magro cair Vamos colocar de novo ali em cima Mais uma Nossa, meu amigo O magro caiu antes Agora o bombardeiro vai focar na torre Nossa, uma vez Pensei que ia bater mais Mas tá valendo 1.200 Acho que ainda dá pra levar 1 minuto Dá pra levar Agora é elixir vezes 2, meu amigo Agora é elixir vezes 2 Vamos lá, mandar uma carinha Pra ele ficar bem nervoso E vamos colocar nossos porquinhos aqui, né, meu amigo Valkyrie aqui na frente Mago elétrico Vamos tentar alterar aqui Com os goblins Isso ele nos alzar Pra ele Vai ser muito bom Meu amigo Vamos Dar muito dano E esse golem Vai tomar muito dano também Valkyrie vai bater na naval Beleza, tá bom Vamos ter que segurar agora, cara Agora é um golem pesado Um golem pesado não Um combo pesado A bandida vai me ajudar Vai destruir ali O ariate Vai virar os Bárbaros Beleza Tá valendo, mano Tá valendo, lindo Defesa aqui atrás Vamos lá Agora temos o Mano Perfeito, mano Perfeito Carinha pra ele Máquina voadora Duas vezes Máquina voadora Meu amigo Eita, ele defendeu tudo ali, hein Esse Mago elétrico Atrapalhou muito Mas beleza Show de bola Conseguimos segurar Valkyrie vai tranquilando Vamos mandar carinha pra ele de novo Bombardeiro lá atrás Vamos com a ariate Lá no meio Lá no meio Já pra chegar batendo em tudo Será que a gente leva Boa, mano Mais carinha Muito bom, galera Muito bom mesmo É isso aí Essa é a ideia Sempre utilizar cartas Na defesa Contra-atacar E aí sim Utilizar suas tropas de ataque Também pra poder ajudar Vamos ver o que a gente ganha aqui Se vem mais uma carta lendária Se a gente tá com sorte E vamos pra golem de gelo Vai vir carta lendária Nossa Eu tô com muita sorte, mano Bruxa sombria, mano Podia vir pra mim E não pro clã, né, mano Que eu já ganhei uma hoje Podia ser mais uma bruxa sombria Tá valendo, galera Foi muito bom Consegui passar um pouquinho Do que eu aprendi também E era isso que eu queria, rapaziada Passar um pouco de dicas aí Mesmo não tendo sido exatamente Um deck que eu pudesse Mostrar isso Essa diferença gigante Dragão infernal Golem de gelo E servos Mas a ideia é essa, rapaziada Vai nessa Que você vai conseguir Muito Se dar bem Nos dias de coleta Na guerra, mano É isso, rapaziada E em desafio também, né, mano É isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo É claro Não esquece Na descrição Tem o link Para as lives, mano Vai começar Sessão de lives Direto aqui do México Com toda a galera Que tá aqui Guzo Decal Artube Todo mundo E quem sabe jogadores Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui Fui E quem sabe jogadores